Santa Teresa d'Ávara dizia, amo porque amo. Eu quero transferir esta frase, esta expressão, pela nossa luta diária e dizer, luto porque luto. Nós lutamos não porque a vitória vai chegar amanhã, não porque a vitória vai chegar dia 2 de outubro, ela chegará também, mas a grande vitória é a soma de todos os esforços da humanidade para construir humanidade, para construir cidadania, para construir democracia. Cada um de nós precisa entender que se o momento é o momento de lançar as sementes, nós precisamos lançá-las. A vitória virá, o amor com certeza vencerá o ódio, a barbárie com certeza será vencida pela democracia, a morte sem dúvida nenhuma não será mais forte do que a vida.